E aí, garotada! Bem-vindo ao canal, garoto! Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você já é, dê seu like. Hoje iremos gravar um tag sobre Eu Nunca, Eu Já. Eu pedi algumas perguntas pro pessoal no WhatsApp e eles mandaram. E aqui estão todas as perguntas, nos papelzinhos aqui. E cada um vai tirando positivamente e a gente vai respondendo Eu Já ou Eu Nunca. Começando por Eu Azul, vai. Tá bom. Vinicius, você nunca reprovou? Eu nunca passei no caso. Já. Agora é minha vez. Próxima pergunta é da Joyce. Você já mentiu pra sua mãe? Eu já, quem nunca? Eu ia bem ali, mas foi noutro lugar, entendeu? Paloma, já traiu? Já traí, gente. Eu já. Você fala. Luana, qual lugar do mundo que você deseja conhecer? Gente, meu lugar do mundo que eu pretendo conhecer muito que eu nunca fui é Perjão de Noronha. Eu nunca fui, mas eu quero ir. Eu não sei as minhas. Em lugar nenhum. Por enquanto as minhas só gostam de Cuiabá. Joselito. Já peidou em público? Eu já. Eu nunca. Eu nunca sou muito vergonhosa, gente. Acho que... Gente, eu também fiquei com vergonha. Tipo, foi sem querer. Igor, você já roubou? Gente, depende de o quê? Se for no mercado, uma balinha. Se for no mercado, uma massinha. Já. Eu nunca. É o quê? 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 O quê? O quê? O quê? Quer casar comigo? Como que é a pergunta? Eu nunca liguei pra ex. Gente, eu nunca liguei pra ex. Ex é passado. Porra atrás da indiana. Vamos ligar pra ex. Vai. Próxima pergunta é... Paulette, qual é o seu maior arrependimento? Eu nunca me arrependi. Eu não vou dar pra cá. Juliana, tu já comeu pra caralho e disse... Vou começar a fazer dieta. Quem nunca, né? Eu nunca, porque eu sou muito magro. Eu já. Adoro. Vitor e o Paulo. Essas duas pessoas mandam a mesma pergunta. Então, salve. Paulo. Salve. Salve, Vitor. Salve, Paulo. Salve, Jorge. A pergunta dele é o seguinte. Eu nunca peguei ex de um amigo. Era ex. Eu nunca. Ex é ex, ex é ex, cara. Então, eu já. Tiago, já usou algum tipo de droga? Gente, é claro que já. Mentira, gente. Claro que não. Nunca. Ó, cheguei no lugar. Tá usando droga? Tchau. Andiara. Já disse e depois volto pra moça da loja cara? Minha vida funciona desse jeito. Muitas e muitas vezes. Alisson. Já iludiu alguém? Eu já. Desculpa. Eu já, porque é tipo assim... Deixa eu pegar a sua mão. Do Marcos. Já se masturbou? Quem nunca. Carla, já mandou nude? Eu já. Kelly. Já traiu sua namorada ou a atual? Eu já traí. Eu já traí. Quem nunca traiu? Eu nunca. Eu nunca, gente. Eu já. Eu já. Ondeara? Já foi no banheiro com o celular? Eu já. Quando eu vou cagar, eu uso. A última pergunta só foi pra mim. Letícia. Você já fez suruba? Eu nunca. Dígida também nunca. Nem quero, tá? Pelo amor de Deus. Eu nunca. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreva e deixe seu like. Mostre pros amigos, divulgue meu canal. Vamos chegar a mil inscritos, pelo amor de Deus. Estamos perto. Estamos com 921. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Beijo, até o próximo. Tchau.